A Paz de Jesus Salve Maria, bem vindos ao canal Via Geração Chegamos mais um sábado, Cenáculo com Maria, véspera do dia das mães Na verdade todo dia é nosso dia, todo dia é o dia das mães Mas amanhã é o dia especial, justamente para rememorar, para recordar, para homenagear Mas é claro, não podemos esquecer de homenagear a nossa mãe, a nossa mãe Santíssima Aquela que roga por nós, que é a nossa intercessora, a nossa advogada Então vamos iniciar mais um Cenáculo com Maria Já pegue aí o seu terço, se você tem o Devocionário da Maternidade Espiritual Lembrando que amanhã é dia de vídeo aqui no canal para falar sobre o apostolado Então não perca Se você também tem o Livro Azul do Padre Gobe, já separa também para você acompanhar a meditação Então nós vamos iniciar rezando o nosso terço Contemplando os mistérios gozosos, mistérios desse sábado Então vamos iniciar com fé Pelo São da Santa Cruz, vibrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Nós sempre iniciamos rezando a oração da maternidade espiritual Oremos Minha Mãe Imaculada, eu me consagro a vós E coloco em vossas mãos maternas meu coração, minha vontade e todo o meu ser Para que disponhais de mim e me fortaleçais Afim de responder ao chamado que Jesus me fez Para exercer minha maternidade espiritual pelo sacerdote Doce e terna Mãe, tomai-me no colo e ensinai-me como fazer o vosso ofício materno Depositai em minha alma um raio de vossa maternidade divina Ensinai-me como devo amar Jesus Como consolá-lo, repará-lo e adorá-lo Dai-me vós mesma, sede pela santidade do sacerdote Para que juntas nos ofereçamos ao Pai Em união a Jesus Intercedendo por eles e implorando as graças de que mais necessitam Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pontos Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão de santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai os livrais do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia Enviai, Senhor, operários para a vossa messe Mãe dos sacerdotes Rogai por eles Primeiro mistério gozoso Contemplamos a anunciação do anjo à Nossa Senhora Quero convidar a você a rezar Pela sua família Pela sua casa Pelos seus filhos Quero convidar a você a rezar Para que a sua família se santifique Para que haja paz na sua casa Então entrega Cada membro da sua família Entrega cada pessoa hoje que necessita Ser visitado Pelo encontro pessoal com Jesus Entrega tudo nas mãos de Maria Entrega tudo nas mãos daquela que roga por nós Então rezemos Rezemos pela nossa família Rezemos para que continue unida Para que continue na paz E se ela não vive a união e nem vive a paz Que nosso Senhor possa conceder essa graça Do amor e da paz na nossa família Do amor e da paz nas nossos lares Então que nosso Senhor venha rogar Venha intervir na nossa família E agir poderosamente Com a sua graça Com o seu poder Convertendo os corações E operando milagres Pai nosso Estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia enviai, Senhor, operai-os para a vossa messe Mãe do sacerdote, rogai por eles segundo o mistério gozoso, contemplamos a visita de Nossa Senhora, sua prima Isabel e aqui eu quero rezar por todas as mães não podemos deixar de rezar amanhã, dia das mães então vamos rezar por cada mãe cada mãe que reza aqui no canal por você que reza pela sua mãe então vamos rezar vamos rezar pedindo que Nossa Senhora cubra com seu manto para que Nossa Senhora rogue por cada mãe cada mãe hoje estando longe ou perto viva ou falecida por cada mãe que ainda cuida de seus filhos pequenos, adolescentes ou aqueles que já são adultos eu acho que muitas vezes ainda dão trabalho porque mãe não importa a idade os filhos sempre vão ser ali os seus pequenininhos não importa a idade para a mãe não importa então vamos rezar pedindo saúde pedindo a graça da perseverança na fé na caminhada peçamos também pelas mães que se encontram doentes as mães idosas as mães que trabalham as mães que se dedicam trabalhar e educar as mães que precisam ficar muito tempo ausente da sua casa devido ao trabalho rezemos rezemos também pelas mães que não tem ali o esposo o marido o pai dos filhos para poder ajudar a cuidar a educar e daí ela precisa ter o trabalho redobrado muitos falam tem muitas mães que é pai e mãe não, é mãe é mãe continua sendo mãe ela só tem o trabalho redobrado não vou entrar nessa questão para não não polemizar não não criar polêmicas mas a mãe é mãe ela não ganha um outro papel se falta a ausência do pai e também não existe essa questão de mãe de pet não existe isso isso aí é o mundo que fala muitas pessoas aderiram mas não mãe é mãe de ser humano é mãe de uma pessoa que tem vida que tem vigor não é mãe de um animal você tem um animal de estimação ok você pode ter o que você quiser mas você não é mãe de pet você é mãe de ser humano então a gente está rezando por mãe de ser humanos e não fique chateado você pode ter seu bichinho de estimação não tem problema mas para Deus mãe é mãe que gera filhos e a gente não gera um animal a gente gera vida a gente gera um ser humano então não existe para o cristão católico não existe esse negócio de mãe de pet mas rezemos por todas as mães convido a você a rezar agora pela sua e mesmo que ela já se encontre falecida vamos rezar pela sua alma pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ave maria cheia de graças o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações de vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita a Suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a Suas vozes entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Mãe do sacerdote, rogai por eles. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de Jesus. E diante desse mistério do nascimento, quero rezar agora, pedindo perdão e misericórdia por todas as mulheres. Porque a partir do momento que há a fecundação, existe vida. A partir da fecundação, nasce uma mãe. A mãe não nasce só quando o filho nasce, propriamente dito. Quando é fecundado, quando ela descobre que está grávida. E quantas mães, quantas mulheres interrompem. Quantas hoje não querem ser mães. Já fazem procedimentos. Nesse caso, eu vi outro dia um vídeo sobre isso. De mulheres falando que elas tinham decidido que não queriam ser mães. Então, já estavam fazendo procedimentos para que, quando se viessem a casar algum dia, para que não ficassem preocupadas. Porque elas não querem ser mães. E a sociedade, cada vez mais, tem falado isso. Porque é isso que é divulgado. Meu corpo, minhas regras. E com isso, a mulher vai se tornando dona de si. É o meu eu. Esquece o Deus criador e sou eu. Sou eu que crio, sou eu que dou a vida. E a gente só pode exclamar a misericórdia de Deus. Porque uma pessoa que pensa assim, não tem Deus no coração. Porque se tivesse Deus, não ia pensar assim. Porque quantas mulheres, é até um contraste. Quantas mulheres gostariam de ser mães e não podem. Devido a algum problema de saúde. Ou porque é infértil. Ou porque casou e o marido é infértil. Ou o marido tem algum problema. Quantas mulheres sonham em ser mãe e não podem. Desejam ter o dom da maternidade, não pode. Nós também vamos rezar por essas mulheres que desejam ser mãe, mas não podem. E para muitas, o dia das mães é um dia triste. Claro que tem aquelas que acabam optando por adoção. E a gente sabe que é um processo também muito difícil, muito doloroso. Mas queriam gerar, gerar a vida. Enquanto tem muitas que querem acabar com essa geração. Querem acabar com essa produção. Não querem gerar. Outras dariam tudo para poder gerar. Então vamos pedir a misericórdia de Deus. Pedir a misericórdia dessa cultura de morte que o mundo prega. Que a sociedade prega. E que muitos aderem. Peçamos a misericórdia. Peçamos que Deus tem a misericórdia dessas que já tiraram. Um ser. Um ser humano do seu ventre. Seja em que momento que for, vamos clamar a misericórdia. Que Nossa Senhora Mãe venha rogar por essas filhas. Porque não deixa de ser filha. Não deixa nem de ser filha de Deus. Por mais que tenha cometido esse pecado grave, esse pecado mortal. Não deixa de ser filha. Mas que possam ter a consciência e se arrepender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Mãe do sacerdote, rogai por nós. Neste quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. E eu quero rezar pelos sacerdotes, a oração da Madre Luísa pelos sacerdotes. E diz assim, ó Jesus, Pontífice Eterno, Divino Sacrificador, vós que no vosso incomparável amor deixaste sair do vosso sagrado coração, o sacerdócio cristão, dignai-vos derramar nos vosso sacerdote as ondas vivificantes do amor infinito. Vivei neles, transformai-nos em vós, tornai-os pela vossa graça instrumentos de vossa misericórdia. Atuai neles e por eles e fazei com que, revestidos inteiramente de vós, pela fiel imitação de vossas adoráveis virtudes, operem em vosso nome pela força de vosso espírito as obras que vós mesmo realizaste para a salvação do mundo. Divino Redentor das almas, vede como é grande a multidão dos que dormem, ainda nas trevas do erro. Contai o número dessas ovelhas infiéis que ladeiam os precipícios. Considerai a multidão dos pobres, dos famintos, dos ignorantes e dos fracos, que gemem ao abandono. Voltai para nós por intermédio dos vossos sacerdotes. Revivei neles, atuai por eles e passai de novo através do mundo, ensinando, perdoando, consolando, sacrificando e reatando os laços sagrados do amor entre o coração de Deus e o coração humano. Amém. Rezamos por todos os sacerdotes, por aqueles que assumimos na nossa maternidade espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Benditações de vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Mãe dos sacerdotes, rogai por eles. No quinto mistério gozoso, contemplamos a perda do encontro de Jesus no templo. E eu já quero meditar aqui o livro azul do Padre Gobi, se você tem o livro, na página 295. E diz assim, sacerdotes e fiéis consagrados ao meu coração imaculado, filhos que reuni de todas as partes do mundo, no meu exército para a grande batalha que nos espera. Unir-vos todos ao redor do Papa e sereis revestidos com a minha própria força e pela minha luz maravilhosa. Amai-o, rezai por ele, escutai-o. Obedecei-lhe em tudo, mesmo em vestir o hábito eclesiástico, conforme o desejo do meu coração e a sua vontade, que já vos manifestou. Oferecei-me a dor que sentis, se for, diz por isso, às vezes escarnecido pelos vossos próprios confrades. Segundo o meu designio de amor, o tempo da purificação será abreviado, também para a igreja, que tem no Papa o seu guia seguro. Esta é, portanto, a vossa hora, a hora dos apóstolos do meu coração imaculado. Difundi com coragem o Evangelho de Jesus, defendei a verdade, amai a igreja, ajudai todos a fugir do pecado e a viver na graça e no amor de Deus. Rezai, sofrei, reparai. Essa é uma mensagem do dia 28 de janeiro de 1979, Fecha de São Tomás de Aquino. Que nós possamos rezar, se preciso for, sofrer e reparar a igreja. Que não cessemos de rezar pela igreja, que não cessemos de sofrer para defendê-la, para dizer a verdade, para pregar a verdade e reparar os pecados, os erros, para que Nosso Senhor haja com misericórdia, para que o Senhor venha agir poderosamente na igreja. E aqui, rezemos pelo Papa, pelos cardeais, pelos arcebispos, pelos bispos, pelos cônegos, pelos padres, pelos diáconos. Rezemos. Não cansemos de rezar pela igreja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita a sua voz entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita os seus vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita os seus vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso bem, por Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai os livrais do povo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da Vossa misericórdia Enviai, Senhor, operários para a Vossa Mestre Mãe do Sacerdote, rogai por eles Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A voz bradando os degredados filhos de Eva A voz suspirando os gementes, chorando neste vale de lágrimas Ei, a coisa divulgada nossa Se os Vossos olhos misericordiosos a nós morrer E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus Bendita o fruto do vosso bem Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Uma chuva forte está caindo No momento que eu estou gravando Uma chuva forte começou a cair Sejam chuvas de bênção Para a minha vida, para a sua vida E que a gente E que seja também uma chuva de bênção para toda a igreja Vamos rezar o ato de consagração Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia Rainha do céu e da terra Refúgio dos pecadores Nós, aderindo ao movimento mariano Consagramos-nos de modo especialíssimo Ao vosso coração imaculado Com este ato de consagração Pretendemos viver convosco e por meio de vós Todos os compromissos assumidos Na nossa consagração batismal Comprometemos-nos igualmente A realizar em nós A conversão interior tão pedida no Evangelho A qual nos liberte de todo apego a nós mesmos E dos compromissos fáceis com o mundo Para estarmos como vós Sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai E enquanto pretendemos confiar-vos a vós Mãe do Cíceme misericordiosa A nossa vida e vocação cristã Para que tudo disponhais Para os vossos desígnios de salvação Nesta hora decisiva Que pesa sobre o mundo Comprometemos-nos a vivê-la Segundo os vossos desejos Em particular em um renovado espírito De oração e de penitência Na participação fervorosa Na celebração da Eucaristia No apostolado Na reza diária do Santo Terço E no modo austério de vida Conforme o Evangelho Que a todos dê bom exemplo De observança da lei de Deus E do exercício das virtudes cristãs Especialmente da pureza Prometemos-vos ainda Manter-nos unidos ao Santo Padre A hierarquia Aos nossos sacerdotes De modo a opormos uma barreira A onda de contestação do magistério Que ameaça a Igreja Até os fundamentos Debaixo do vosso amparo Queremos tornar-nos apóstolos Dessa hoje tão necessária União de oração E de amor ao Santo Padre Para quem Suplicamos a vossa especial proteção Prometemos-vos por último Levar quanto nos for possível As pessoas com as quais Entramos em contato A renovar a sua devoção Para convosco Conscientes de que o ateísmo Fez naufragar na fé Grande número de fiéis De que a desacralização Entrou no Templo Santo de Deus E de que o mal e o pecado Inundam cada vez mais o mundo Ouçamos levantar confiantes Os nossos olhares para vós Mãe de Jesus e Mãe Nossa Misericordiosa e poderosa E ainda hoje invocar E esperar de vós a salvação Para todos os vossos filhos Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Amém Estivemos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus Mais um cenáculo concluído Amanhã nós vamos ter um vídeo Para falar sobre este livro aqui, ó Devocionário da Maternidade Espiritual O vídeo vai estar aqui no canal Ao meio dia Meio dia nós temos encontro marcado Eu ia colocar a noite Mas depois eu lembrei Que nós estamos na trezena de Santa Depois eu lembrei Que nós estamos na trezena De Nossa Senhora de Fátima Que é às 18h30 Então o vídeo sobre o apostolado Da maternidade espiritual Vai estar ao meio dia Aqui no canal Então eu te espero Nos próximos vídeos Fica com Jesus Que Nosso Senhor te abençoe Que essa chuva Que cai lá fora A chuva de benção Também venha sobre a sua vida Sobre sua casa Sobre sua família Em especial para as mães Para todas as mães Recaem chuvas de graça Na nossa vocação Na nossa maternidade No nosso chamado Para que a gente possa se esforçar Cada vez mais A ser uma mãe Segundo o coração De Nossa Senhora Buscando as suas virtudes Buscando imitá-la Que ela rogue por nós Que Nossa Senhora Possa cobrir com o seu manto Todas as mães É como Essa figura aqui Que Nossa Senhora Está abrindo o manto E estão os apóstolos embaixo Que seja Todas as mães Todas as mães Estejam se refugiando Sob o manto de Maria Como diz o Instituto Resside Sob o manto de Maria Em ordem de batalha Que a gente também Possa estar assim Debaixo Protegido no manto De Nossa Senhora Que ela rogue por todos nós Que os santos anjos Nos ilumine Possa nos guiar Possa nos proteger De todas as astucias do mal E que você possa Permanecer firme E constante Na palavra de Deus Nos caminhos do Senhor Fica com Jesus E fica na paz Até mais Pobre de Deus